Eu acredito que a gente chegou agora num outro ponto turístico aqui no litoral da Namíbia que é a Costa do Esqueleto e tá vendo ó, é o deserto encontrando com o mar então o Oceano Atlântico aqui, aquele barco naufragado e todo mundo vem, né, pra ver essa parte aqui do litoral da Namíbia que é bem sinistro ó o nosso caminhão ali são 10 horas da manhã vou mostrar pra vocês agora um esqueleto que tem aqui na areia que eu acredito que é o que dá o nome a esse ponto turístico aqui Costa do Esqueleto que é um esqueleto que é maravilhoso Para variar, a Americana está dentro do monumento, esses americanos realmente não se tocam. Está aí, olha, é o que dá o nome esse lugar aqui, é essa costa do esqueleto, e aí olha eu aqui, com a costa do esqueleto, Namíbia, mais uma aventura aí, registrada, ok? Gente, chegamos em Cape Cross, e aqui foi onde aportou o primeiro desbravador, descobridor da Namíbia, que foi pelo que eu li em português, e olha que legal, vou mostrar para vocês agora. São muitos! Ah, olha isso aqui! Vou chegar bem pertinho deles, olha. Aqui é o marco, né? Ih, ih, ih! Acho que são dois machos. Estão brigando. E para variar, já tem um do que está mexendo. Tá, cientista? Estão brigando. E aí Eles são agressivos ah ok ele avisou para tomar cuidado para não pisar no cocô olha lá 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 ó atacando não gosta de fotografia não o ó então e aí e aí e aí e aí e aí e aí É um avocadão esse aí Nossa, ele já veio pra caramba Cape Cros, litoral do Namíbia, oceano Atlântico Mais uma aventura aí na Namíbia Agora na colônia aqui de Foca, sei lá o que que é, depois eu vou ver O 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 que é, depois eu vou ver Tem um monte de jovenzinhos Nossa, são jovens O bebezinho é muito engraçado Olha como é que ele anda Eles andam no meio dos turistas assim, ó Essa é a nossa cozinheira Francine Olha isso aqui Ali os carros, ó Vou pedir uma foto aqui pras meninas O que é, depois eu vou ver 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 E o cheiro é muito forte, lembra o cheiro de ponto Esse daqui é o ponto turístico mais famoso, assim, do litoral da Namíbia É você vir nessa colônia, aí eles atravessando, ó, por baixo da passarela, pra ir em direção do mar Bem, eu já vi muitas colônia de foca, leão marinho pelo mundo Mas aqui, mas aqui realmente impressiona, né, pela proximidade que você fica, sabe, você fica no meio deles É um lance bem diferente E eles vem bem perto de você Ai, muito sinistro E aí, muito sinistro E aí, muito sinistro E aí, muito sinistro Gente, olha essa imagem E aí, muito sinistro Eu tenho medo E aí, muito sinistro Eu tenho medo Olha lá, o caminhão lá atrás E eu aqui no meio da colônia Tem que gravar, gente Olha só Mamãe, gente E aí 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 Gente, tá vendo? Essa lista negra Olha que maneiro São os pássaros Que ficam fazendo Esse contorno aqui, ó O mar Mas são muitos, muitos E eles estão assim Muito próximo da água Voando É uma linha assim Enorme 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 Ai, muito maneiro Também nunca tinha visto isso Cara, não termina, não São muitos Bem aqui no parque No parque Costa do Esqueleto Na Namíbia No Oceano Atlântico Nunca tinha visto isso Muito legal Muito legal E o nosso almoço Hoje Vai ser aqui Vai ser aqui Na Costa do Esqueleto Lá tá a Francine E o motorista Preparando o almoço Pra variar Sanduíche Ainda tamo dentro do parque Costa do Esqueleto E vamos ficar hospedados Num lugar muito inusitado, cara É um Um resort É um resort Na beira do oceano Assim, aqui, ó Caramba, gente Muito sinistro Aí, esses são os chalés Lá em cima é o restaurante Onde vamos jantar E assim Isoladão Isoladão Não tem cidade Não tem nada próximo Meu quarto É o de número 5 Tá todo mundo achando muito diferente Ó, o caminhão tá saindo Deixando todo mundo Nos seus chalés Nos seus quartos Um frio, gente Um frio E aqui Como é que é o quarto Ó Vou mostrar pra vocês Esse é o quarto Isso é legal Todos têm essa jarra térmica Pra esferver água E fazer café Que é o banheiro Aqui é o banheiro Acender luz Não acende Ah, esse é um armário Esse é o banheiro Esse é o banheiro Espero que a água seja muito, muito quente E é isso aí, gente Mais uma aventura aí na Namíbia Ainda no deserto Agora no parque Na costa do esqueleto Né Espedado dentro do parque Na beira do oceano E é isso aí Agora eu tô mostrando O hotel aqui dentro do parque De uma forma mais ampla Esse aqui é o meu quarto Número 5 Número 5 Vamos ver se eu consigo achar Uma pedra de cristal Porque eu vi O pessoal vendendo Pedra de cristal rosa Na beira da estrada No parque Gente, acho que aquilo dali É tubulação de esgoto Ah, eu vou descer por aqui Nossa, o mar é muito, muito, muito sinistro Ele é escuro Ele é violento Nada, nada animador E ainda mais com esse tempo feio, fechado Frio Pior ainda Imagina Fica hospedado assim Muito sinistro Muito sinistro Não tem Wi-Fi Luz Energia elétrica Só depois das 5 Que liga o gerador E olha só É tudo de pedra Olha só Eu acho que eu vi uma foca já nadando ali Eu acho que eu vi uma foca já nadando ali Tem um bicho ali Na onda ali E é isso aí, ó E esse é o camping, né Daqui No parque Se chama Terrace Bay Segue a aventura na Namíbia E eu sim aqui No Terrace Bay Mostrando pra vocês o Oceano Atlântico Aqui na costa da Namíbia Do outro lado Reforçando É o Brasil E eu acho que tá na reta do Rio de Janeiro Se eu pegar, cair na água Eu acho que eu chego em casa Lá em Taipu ainda por cima E eu acho que eu acho que é um problema